Bonsimora, Samba Tchê A paixão não aguenta mais chorar É hora de mudar A paixão tá querendo mais Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar? Sou teu de mais ninguém Pra que mal tratar O amor Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar? Sou teu de mais ninguém Pra que mal tratar O amor Todos os meus atos são guiados Por uma vontade enquanto ela veio de te agradar Mas de vez em quando a gente entra naquelas Com qualquer motivo começamos a brigar Coração Coração Não aguenta mais chorar É hora de mudar A paixão Tá querendo mais Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar? Pra que brigar? Sou teu de mais ninguém Pra que mal tratar O amor Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar? Sou teu de mais ninguém Pra que mal tratar Pra que maltratar O amor Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar? Sou teu de mais ninguém Pra que mal tratar O amor Samba Tchê Vamos bater palmas? Aí sim É isso aí Estamos iniciando mais Um barzinho da Nova Metrô De volta Agora em Casa Nova Eu queria Antes de começar Esse programa Eu queria agradecer Mais uma vez A rapaziada do Além do Samba Que procurou a Raja ao Metrô A Raja do Nova Metrô procurou Além do Samba Estamos aqui em Porto Alegre O pessoal que tava acostumado A ver o barzinho da Nova Metrô Lá em Alvorada Estamos aqui iniciando Uma temporada No Além do Samba Que é um projeto Que é uma realidade É um projeto Que acontece aqui em Porto Alegre O pessoal que tá curtindo a gente Aí de São Paulo Minas Rio Recife É um projeto que acontece Na Zona Sul De Porto Alegre E a gente tá aqui Iniciando Com a mesma banda Que fez o primeiro barzinho Lá em setembro 19 de setembro De 2017 Queria agradecer de verdade Zé Primeiramente Uma boa noite Pra todo mundo Que tá curtindo O barzinho da Nova Metrô E dizer também Júnior Agradecer ao Boteco Tia Agradecer ao pessoal Também lá do Lapa Lá O pessoal do Carlos Esse projeto Deu andando muito incerto Né cara Verdade Eu sempre gosto de dizer isso Que além de ter A rádio Nova Metrô Por trás Tem muita gente Nos bastidores Que nos ajudam muito E é um projeto Que hoje em dia É uma realidade E eu confesso Que tava com saudade Já do barzinho Nova Metrô A gente já fez Em São Paulo A gente já fez No Rio de Janeiro E estamos aqui Na Zona Sul De Porto Alegre Eu queria agradecer A gente A gente os ouvintes Que estão chegando Nesse piloto Agradecer de verdade Toda turma Que tá chegando aí E quem tá em casa Vem pra curtir Que estamos com o Samba Tchê E daqui a pouco Vão estar chamando A rapaziada do Novo Estima Que já tá aí com a gente Seja bem-vindo Mais uma vez Dado A felicidade é nossa De estar aqui De ter feito A primeira vez Esse projeto Primeiro faz tempo No comecinho Que a gente tinha se encontrado Também foi lá Foi mais ou menos Perto daquela data Foi quando eu entrei No Samba Tchê Verdade Foi verdade Nossa minha É isso aí né rapaziada Foi mais ou menos Perto daquela data Que eu recém tinha entrado Então Muito feliz de estar aqui Muito obrigado meu parceiro Muito obrigado Por tudo que faz por nós Zé Já já a gente leu os recados Vamos aproveitar Pra compartilhar a live Vamos aproveitar né Pessoal que tá com a gente aí Vem pra cá O pessoal que tá aqui Daqui a pouco Tem sorteio de ingresso Daqui a pouco Tem sorteio de brinde Tem copo Da Raja do Metrô Tem várias novidades A gente vai estar falando Sobre a Esquina Democrática Você tá falando Sobre o Carnaval Então vem pra cá O pessoal que tá em casa O áudio tá perfeito A gente tava curtindo aqui Compartilhem Estamos aqui com a rapaziada Do Samba Tchê Já já a gente vai estar falando Sobre o CD Com produção do Biravaí Já já a gente vai estar falando Com o Novo Estima Sobre o lançamento do clipe Recebi o teaser hoje Foi feito numa mansão Já já a gente vai estar falando Sobre isso também E quando vai ser lançado Mas vamos de som Um endinho aí Um endinho do 22 Minutos Curtindo a gente O Jô também tá aí Ligadinho com a gente Muita gente Muita gente Chegando aí na live O Jô Rapaziada Na hora certa Todo mundo Compartilhem Vamos levar essa live Pro Brasil inteiro Vamos de som, Dato Vamos embora Vamos embora Fazemos uma música Da rapaziada então Que vai vir nosso CD Vamos embora Perdoa o meu sossego Bagunçou meu juízo A fúria do desejo Já dominou meu coração Nunca aproveite o beijo Nunca senti teu corpo Só mesmo teu perfume É que desperta a tentação De poder te tocar Realizar o meu desejo E na vida real Reproduzir meu pensamento E ter você Mais uma vez Aqui Pra mim Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você como é bom Um amor de verdade Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Acredita Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Returbo meu sossego Pagunço meu juízo A fúria do desejo Já dominou meu coração Nunca aproveite o beijo Nunca senti teu corpo Só mesmo teu perfume É que desperta a tentação De poder te tocar Realizar o meu desejo E na vida real Reproduzi meu pensamento De ter você Mais uma vez Mais uma vez Pra mim Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Acredita Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Acredita Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Sabatei Vamos bater palmas Muito obrigado Caramba Aí sim Zé vou deixar pra ti ler os recados aí Muita gente chegando Compartilha Olha essa rapaziada aí Eu vou deixar pra ti aí Zé É isso aí Primeiramente falar que isso aqui É mais um projeto Mandar um grande abraço pessoal Do Além do Samba Que tá aí ligadinho com a gente E falar que isso é possível também Através dos nossos apoiadores A Respect Store O look do jeito que você procura E a Opperman Gestão e Consultoria Condominal Que é isso hein Pra mim Que é isso Olha o pastelzinho Pastelzinho cara Aí sim hein Vai eu não posso Eu não posso Eu não posso Comigo é assim né cara Comigo é assim E o negócio é o seguinte cara Sempre quando eu vou ler agora aqui os recados Sempre vai ter o apoio da Opperman Que tá aí junto com a gente aqui Junto com os recadinhos Sempre com o apoio da Opperman Mandar um grande abraço pra todo mundo E pedindo o pessoal compartilhar Tem a Carla Nogueira ligadinho com a gente Adriana Moreira Seja feliz meu lindo Tem o Jorge Honório Qual a frequência da rádio Jorge o seguinte A Rádio Novo Metrô é uma rádio web Na qual está completando Três anos agora No dia 15 de fevereiro E tu pode baixar o aplicativo da Rádio Metrô E nós somos uma rádio Completamente web Completamente digital né Juno é belo Verdade Morrison Vibra junto com a gente O Dan Daniel Lorenzo Olha aí cara Coisa linda Esse novo metrô E lindo além do samba Tem o A Paula Peixoto Ligadinho com a gente A Melissa Mel A Franciele Mandando aqui Manda um alô pra Caxias Aí Juno Sextou Manda um beijo aí pras meninas Aí a Kel A Mish A Nath E a Fran Tá mandado O Jô Patrício Tá ligadinho com a gente Aí que saudade Desses locutores Olha o recado da Tamires Aí que a gente tava falando ontem A Tamires Tô aqui Boa noite meninos Uma pena que falta água no Pinheiro E ter me trancado em casa Aqui é isso aí né A gente tava falando da Elisângela Santos né Foi isso né Ou da Eloá a gente tava falando Da Eloá que mora lá Estamos passando por um sério problema De falta de abastecimento de água Aqui em Porto Alegre Que acaba prejudicando Muitos moradores né O pessoal que não sabe Tem o Marlon Viana aí Junto com a gente Sambatê Léo Simões O Indinho Júnior Belo O Indinho aí junto com a gente Já teve no além do samba No antigo endereço Já teve lá o Indinho O Indinho junto com a gente Tô ligado galera Dia 9 Olha aí ó Dia 9 tô aí fazendo um som com vocês Boa E vai lá no estúdio da Rádio do Metrô Porque semana que vem é dia 8 O Além do Samba Então ele vai vir dia 9 Isso aí Lisiane Barella Daqui a pouco tamo aí Junto com a Elas Gurias Lisiane chegando aí A Vera Lancina Vamos ver quem mais aqui O Mário Muita mensagem Diretamente de Pernambuco O Adriano Costa O Cássio O Indinho falando samba puro Música de qualidade E é o seguinte né cara E a família também tá lá A família é merecedor Tá lá A família é merecedor Tá lá embaixo Caramba É muita mensagem chegando E eu sempre digo uma coisa Assim como diz meu parceiro Maurício Vibra Diga seu nome E a cidade De onde está falando Júnior Júnior Posso comer meu pastelzinho Enquanto tá falando aí Claro pô Claro pô Deixa que eu começar aqui A entrevista Queria agradecer a todos Que estão chegando O pessoal que tá em casa Vem pro Além do Samba Que daqui a pouco Tem show Show Com o grupo Virozoeira Semana que vem Se eu não tô enganado É Pata de Urso Que vai tá aqui Já já vou perguntar aí Pro Gia Rapaziada Vamos lá Dar início à entrevista Rapaziada Tá com uma nova produção aí Tiraram foto nova Fui falar com o Wagner Esses dias Foto nova do Wagner Menino lindo Todo bonitão Como é que tá aí Essa nova produção Essa nova parte aí Que já logo logo Vai tá lançando o CD Já lançaram o CD Queria que tu falasse aí Pessoal Exatamente né A gente conseguiu gravar Nosso CD Até inclusive Tem uma música minha Tocando na Rádio Nova Metrô Agradecer mais uma vez A Rádio Nova Metrô Por dar essa moral pra gente É doido Estamos com o nosso pagode Todo sábado lá no pagode Até mandar um abraço pra ele Até pro parceiro Marquinhos Marquinhos vira de samba Voltou lá o pagode do periquito Então vai voltar agora Final de fevereiro Tá voltando o nosso pagode Lá no periquito Dia 9 Obrigado 9 ou 10 Dia 10 Dia 10 Sopraram errado Dia 10 Volta o nosso pagode Lá no periquito Tá show de bola Com várias atuações Vai ter algumas Algumas coisinhas Diferentes lá né Né Cleber Pô tô sentindo falta Do meu lado aqui cara Mas tudo bem Vou continuar assim Entendeu E tamo na caminhada Desbravando barreira É muito difícil né Não só aqui em Porto Alegre Mas no Brasil Em todos os estados Os caras que querem Trabalhar pela música É difícil pra caramba Eu que digo Que eu tô faz tempo Nessa caminhada Mas estamos aí Desbravando barreiras Correndo atrás Nosso objetivo Se Deus quiser Nós estamos com um projeto Que até o final do ano Vamos lá para o Rio de Janeiro Pra poder tentar fazer Nossa Legal Já foi né Já fomos uma vez né Vamos ver se a gente volta De novo lá E tamo correndo atrás Nosso Nossos objetivos Legal Pra quem não curtiu ainda O CD Quando é que sai Já saiu o CD Na verdade Nas redes Já tá lá disponível Até apresentar esse cara Ah é O Thales né Ele manda Vá falar Vou apresentar esse cara aqui Que na primeira Eu acho que na última vez Nós fizemos o barzinho Ele não tava ainda Ele não tava Ele não tava Te apresenta aí rapaz Prazer então Pra quem não conhece Thales Cruz Né Não Ah o Thiaguinho Me queimando aqui no fone A música Pensa bem Já tá nas plataformas digitais O CD Só tá esperando Finalizar em questão Das fotos e tal E a gente já vai lançar Também nas plataformas E acredito que ainda Dentro de fevereiro Acho que a gente consegue Lançar esse CD também Se Deus quiser Muito bom A gente vai falar mais Sobre isso Pessoal que é música Até desculpe interromper Porque eu acho que Faz mais ou menos um ano Né Que a gente está nessa correria E falar pra galera Que as vezes Quando a gente fala em fazer CD Parece ser uma coisa tão simples Né Chegar ali Mas é uma coisa complicada Pra caramba Não é só a questão de gravar Mas tudo que envolve em torno Né Então Somos todos aqui músicos Mas trabalhadores Que estamos correndo Até o nosso objetivo É difícil pra caramba Mas se Deus quiser Até fevereiro Vamos lançar essa parada É o CD Do grupo Samba Tch Produzido por um dos maiores Se não o maior produtor Do gênero Samba Pagode Que é o Biravaí O cara O cara que descobriu Diversos grupos Entre eles O Revelação Trabalhou com diversos grupos Não vou falar aqui Mas Produziu os dois primeiros Do Soeto Também Foi quando o Belo saiu Foi com o Prateado Mas os primeiros É muita coisa Não dá nem pra Sem compromisso Até amanhã aqui falando Júnior Até queria te agradecer aqui Ao vivo Porque foi a partir daí Que eu conheci o Biravaí Também na tua entrevista Lá Que a gente começou a Contratar Aquele ali é lenda Exatamente E foi naquela época Que a gente conheceu Esse cara aqui também Exatamente Vamos fazer Pensa Bem aí Pensa Bem é pedrada Pensa Bem Eu escutei pela primeira vez Um acústico da Nova Metrô Junto com o Braga Lembra disso? É verdade E ali eu escutei Aquele som E é pedrada Obrigado Música minha Comigo mesmo Sempre falo isso Música minha Comigo mesmo Pensa Bem Vamos lá pro refrão Pensa Bem O meu amor é verdadeiro Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Te dou um banho de amor Ai Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Não vamos deixar na lembrança Pensa Bem Ainda tenho esperança Pensa Bem Te dou um banho de amor Ai Pensa Bem Pensa Bem Música Daí o seu amor E os seus carinhos Perdi o meu espaço Perdi o meu espaço No seu ninho Agora só me resta A saudade Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Ainda tenho esperança Pensa Bem Não adianta mais Quis droga logo Agora você me deixar Amor eu descobri Que tem você Pensa Bem 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 Não vamos deixar na lembrança Pensa Bem Ainda tenho esperança Pensa Bem Te dou um banho de amor Ai Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Pensa Bem Ainda tenho esperança Pensa Bem Te dou um banho de amor Pensa Pensa Bem Alô Cossi Samba Tchê Pensa Bem Daí Muito bacana Baita som Antes de ir para os recados Eu queria te pedir Que eu não fiz isso No início da entrevista Apresentar esse time Porque eu saí aqui da live Mas era só elogios Para a banda Eu queria te apresentar Muito obrigado Vou falar como eu conheço eles Tá bom Ai 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 meu Deus Meu parceiro aqui Gigante No surdo Meu parceiro Deixa eu até falar uma coisa Para ti Andy Calango Deixa eu fazer uma ressalva Eu tenho uma reclamação Para fazer Eu pedi para o gigante Me dar um beijo na bochecha Ele não me deu Tomar aguado com ele Ele se fez Se tu gosta de mim Me dar um beijo na bochecha Ele não quis dar Andy Que eu apelidei Ele carinhosamente Calango Calanguinho 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 Vou de lá Esse que vai ser por útil Meu parceiro Jackson Cocinho Marcio Tan Alves Alves Tales Cruz Eu sou o Dado Silva E esse aqui Cara de Pedra É ele Eu pensei que fosse Sarará E tem o cara Que participou mais Do barzinho Do que o Zé Que o Gino Era belo E que eu também Quem mano Tá lá O índio É verdade E ia esquecer Otan Só bota um pouquinho Para o pessoal Ver no live Meu parceiro Índio Maradona 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 Rapaziada Deixa eu mostrar aqui Um evento que vai acontecer Em Viamão O pessoal que tá aqui na casa Vai tá concorrendo Já já a gente vai chamar o Sarará Pra fazer uma brincadeira E é o Thier Que vai estar em Viamão No próximo dia Deixa eu pegar aqui Isabel Viamão Dia 9 A partir das 22 horas Junto com o Novo Estima Novo Estima que daqui a pouco Vai tá aqui com a gente Já tá aqui na casa Mas a gente vai tá fazendo O sorteio De um ingresso Não dá pra ver Logicamente tá bem longe A câmera Mas tá aqui o ingresso A gente vai tá Tem dois aqui A gente vai tá sorteando Dois ingressos Né Zé? É isso aí Um grande evento Show do Thier E é sempre importante Passar aqui Como nós estaremos aqui Sempre duas vezes no mês A priori né Júnior Daqui a pouco fica Todas as sextas-feiras Eu já não sei mais Isso aqui Que nem eu tava vendo Uma postagem do pessoal Do Além do Samba A gente não sabe Se é um happy hour Se é uma noite feliz Se é só um happy Né? O cara já não sabe mais O que é isso Eu sei que o pessoal Vai vir pra cá Que a gente vai chamar isso aqui De É praticamente a caverna do dragão O cara entra Não sabe mais que horas Vai embora né cara Chega aqui às oito Não sabe que horas Vai embora E então é sempre importante O pessoal vir pra curtir Vim curtir esse grande evento aqui Que sempre vai ter sorteio De ingressos junto com a gente Aqui Sorteio de ingressos Sorteio de brindes E O negócio vai ser brabo Vai ser brabo Posso ler os recados? Vamos lá Um dos recados Sempre com apoio Então aqui da Operman Gestão e Consultoria Condominal Tem a Eloá Cristina Que tá aqui Ela tá lá e tá aqui Que eu já vi que ela chegou Aqui no barzinho Cara Eu queria que apresentasse Posso mostrar ela pra pessoal? Eloá Parece que um pouquinho Aqui na live Eu tenho um respeito muito grande Por todos os ouvintes Da Rádio Nova Metrô E é assim especial Aqui ela faz coisas absurdas Que nem ela Tem a Letícia Ferrugem E ela É demais cara É demais sair junto com a gente Beijão Manda um beijo lá pra tua comunidade Lá pro pessoal lá Um beijo pra comunidade Do Morro da Cruz Morro da Cruz Tá entendendo? Sabe tudo cara Tava hoje na live Conhecia um pouco da história Já também lá do nosso parceiro Que tava lá do Nene Brau Tenho o maior respeito por ela E carinho Eu tenho projeto social É até bom falar Ela nem gosta Mas ela me levou Sete par de tênis novinho Pra dar pras crianças lá também Essa é a Eloá Eloá Cristina Além dela tem a Fernanda Soares Aí opa Mãe do Junior Bella Ligadinho com a gente Manda um oi pra mamãe Oi mãe Oi mãe Tá bem Tá alimentado Vou domingo lá Tem o Sandro Matos Ligadinho com a gente A Tamires David O Dudu Tecladista Ligadinho com a gente O Christopher Alex Tamires falando Douglas Fagundes Vamos ver quem mais Vamos ver quem mais Sandro Matos Luiz Carlos Junto com a gente Bora Samba Tchê Domingo no No Samba na Boa Exatamente Lá no Pinheiro Na Quatorze do Pinheiro A galera que for de lá Aparece lá no Samba na Boa Quem não for também Pode ir lá que é tudo nosso Isso aí O Didi de Bagé Ligadinho com a gente Na programação Vamos ver quem mais O Luiz Carlos Junto com a gente O Ocean Opa Tá aí ligadinho com a gente Também Luiz Carlos Alô Júnior Escolheu uma grande banda Tá aí O Adriano Costa Falando Manda um abraço Para os guris Da Disney Lomba do Pinheiro Tá aí Buscou né Buscou lá atrás Verdade Um antigo grupo Deixa eu Avisar aqui Que dia 7 O pessoal que está perguntando No message A Paulinha não aguenta mais O pessoal Para responder A Paulinha está aqui Daqui um pouco Ela vai estar falando do carnaval Mas o pessoal Pergunta todos os dias Quando é que tem esquina Chega quinta-feira Hoje tem Então dia 7 Lançamento do CD de carnaval Lançamento do CD de carnaval Que traz 6 escolas Imperadores Imperatriz Império IAPI Resting Bambas da Orgia A gente vai estar fazendo lá Com o Samba da Beira Rapaziada já tocou aqui Aliás Semana passada Era o Samba da Beira Se eu não estou enganado E mais escolas de samba Vão estar lá com a gente Já já a gente vai estar falando Mais sobre isso Mas é dia 7 Ou seja Quinta-feira que vem Pagodão da Nova Metrô Na Esquina Democrática Olha quem está mandando mensagem aqui Que isso Braga, hein Braga noite, hein Braga noite Braga noite Aí sim, meu parceiro Além dele tem mensagem aqui Eu só não sei quem é Que o Anderson Pé do Hads Aí Tá aí Mandou aqui Sou muito fã do Shrek Te amo, meu irmão Quem é o Shrek? É o cara de pedra O cara de pedra? É o homem de pedra? O que mais? Mão de alface Esse aí é o apelido mais importante dele Mão de alface Manda um grande abraço aí pro Braga Tá ligadinho? Tô ligado aí aqui, Júnior Mandando aí pra ti Aí sim Marcos Machado Muita gente ligada, Júnior Muita, muita gente Muita gente compartilhando Vamos estar aqui de volta Dia 15 Dia 15 Essa semana que vem não Na próxima a gente já vai estar aqui Já já a gente vai estar jogando aí pra rua A entrevista que a gente vai estar fazendo Vamos fazer um som e chamar o Novo Estima? Vamos embora Contigo Contigo Vamos fazer um partido alto então Música de André Renato Samba Tchê Tira a roupa do varal Sai da mesa pro quintal Põe a lenha pra queimar Tá bebendo o caldeirão Chama a vizinhança E a galera inteira Avisa pro bairro geral Que tem batucada Tem a ganhar o sol Tira a roupa Tira a roupa do varal Sai da lenha pro quintal Põe a lenha pra queimar Tá bebendo o caldeirão Chama a vizinhança E a galera inteira Avisa pro bairro geral Que tem batucada Até raiar o sol A festa está formada Lá tem batideiro E a rapaziada já tá empolgada Querendo sambar Eu sei que é madrugada Mas não olha a hora No samba eu não quero ir embora Eu canto só pra ver Meu povo festejar A felicidade Sambando à vontade Não precisa pagar pra ver O prazer que o samba dá Pode chegar Samba é o direito popular Eu samba só pra ver O povo festejar A felicidade Sambando à vontade Não precisa pagar pra ver O prazer que o samba dá Pode chegar Samba é o direito popular Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê E você já vai me esperar O samba começou de tardezinha Terminou numa noite de luar Meu amor me desculpe ter voltado Logo na quarta-feira do sofá Se na quinta-feira tiver samba Eu juro que não apareço lá É que no samba não pode faltar Acaba aqui o rebolo pandeiro tocando certinho Vem morena pra roda de samba Vem pro samba, morena Vai bem samba Vem pro samba, que o samba não pode parar Vem pro samba, morena Vai bem samba Vem pro samba, que o samba não pode parar Fiz o samba pensando em você E você já vai me esperar O samba começou de tardezinha Terminou numa noite de luar Meu amor me desculpe ter voltado Logo na quinta-feira do sofá Se na quinta-feira tiver samba Eu juro que não apareço lá É que no samba não pode faltar Acaba aqui o rebolo pandeiro tocando certinho Vem morena pra roda de samba Vem pro samba, morena Vai bem samba Vem pro samba, que o samba não pode parar Vem pro samba, morena Vai bem samba Vem pro samba, morena Batucada de malanda, hein? Quero ouvir, vai! Vem pro samba, morena Vai bem samba Vem pro samba, que o samba não pode parar Vem pro samba, morena Mas vem samba Alô, cara de pedra! Vem pro samba, que o samba não pode parar Vem pro samba, morena Rapaziada do Novo Estima Pra chegar aqui com a gente Opa, meus parceiros Da rexinga para o mundo Tá aí Que isso Tá aí Essa é a rapaziada do Novo Estima Pessoal que tá com a gente Compartilhem Zé, vamos pros recados Que o pessoal vai chegando aqui Antes de ir pros recados Eu gostaria de pegar o seguinte Ô Junior Belo Esse projeto Eu sempre falo que a gente não leva A gente não faz nada nesse mundo De graça Sozinho Nem guampa o cara leva Então eu tô muito feliz hoje Junior Porque além de ter toda essa equipe Que tá aqui Tá todos meus irmãos aqui Da Rádio Novo Metrô E além disso Também tem o pessoal Do Além do Samba Que nos abraçou E eu queria aproveitar Que tem um deles aqui E pegar o Jean Ponema Que tá por ali E fazer ele aparecer na live Porque isso é muito importante Da mesma maneira Que nós fomos abraçados Que quando eu venho aqui Pra poder curtir o O evento Da Mão da Nolinha De procedência duvidosa Ele nos abraça De uma maneira Tão singular E eu queria agradecer Pessoalmente aqui ao vivo Pra ele Em nome de todos os O pessoal do Além do Samba Tanto a linha de frente Quanto o pessoal da Copa Tiazinha do Pastel Pessoal do Banheiro E que esse projeto Possa prosperar muito Meu irmão Dá um recadinho pessoal Vai pra gente ficar conhecido Agora, famosinho Vou ficar famoso? Do teu lado então? Não Chamar o pessoal pra vir né Que essa noite promete Tu vai ficar aí? Tem compromissos religiosos Não gagueja Esse aqui é o Jean Ponema Aqui mandar uma salva de palmas Pra esses caras aqui Do Além do Samba Eu vou contar o seguinte Tem que trocar o nome Da sexta-feira Pra Além do Samba Que o cara pergunta Chega sexta-feira Que o cara vai fazer O cara já fala Que vai pra Além do Samba Não tem outro lugar pra ti Ou o cara vai pra Além do Samba Ou vai pra Macumba Das duas uma Entendeu? Mas tem recados aqui Tem que mandar um abraço Aqui pra Gabriele Oliveira O Marcos Alves Novo Estima O Deco Ligadinho com a gente Abraça rapaziada Grande Júnior Belo Vamos ver quem mais O Jorge Félix Tem uma mensagem Que eu vou pedir pra te ler Aqui Que tem um Fernando ali Que mandou ali Fernando Schmidt Curtir esse Sambinha E matando a saudade Do meu mozão Melhor radialista Meu pretinho Zé Tá bom Olha aí Entendeu, cara Sem armação, hein, Júnior Sem armação, hein Caramba E sempre os comentários São sempre no apoio Da Operman Gestão e Consultoria Condominial Tá aí Queria agradecer Mais uma vez Não tem como olhar Pro Nicolas e não agradecer Recebeu a Rajaometro Com um carinho especial Assim como todos O Fábio A gente já se conhece Um bom tempo também Queria agradecer De verdade O que eles abraçam A gente é absurdo É um projeto Enfim, cara É uma admiração O Zé já falou isso Já várias vezes Já aconteceu De a gente divulgar Um evento Isso é bom falar Ao vivo Divulgar um evento E o pessoal do evento Não deixar a rádio Nova Metrô entrar E aí chegou o Zé Chegou pra entrar no evento Não deixar o Zé entrar No evento Que o Zé divulgou Por dois meses Diz que era Dia das crianças Eu sempre gosto de dizer Que antes de eu ser radialista Eu sou pai Era um dia das crianças É Então quando o Zé Chegou aqui Sem ter nenhuma parceria Com o Além do Samba Largar ele num camarote Quando chegou a mãe dele Pediram pra mãe dele Passar Pra ficar no camarote também Então isso é bom falar Que é um respeito Que essa equipe tem por nós E acredito por todo mundo Que chega aqui nessa casa É muito bom Ter um tratamento assim Que a gente teve lá no Rio de Janeiro O pessoal nos tratou assim Muito bem lá no Rio de Janeiro Isso faz diferença, né, parceiro? É uma diferença Cássio Fala aí Mais uma Coisa linda Tô com saudade já Queria agradecer de verdade, velho Tamo junto A gente fica muito feliz De poder estar aqui Tá aí Eu não sei quando é Que eu já falei isso na última Não sei quando é Que vocês me disseram não Se vocês me disseram não Uma vez eu não lembro Nunca vamos dizer Nunca Tá maluco Obrigado Obrigado de verdade De coração Convida sempre Um novo estilo aí E muito feliz Fiquei quando eu ouvi a música Um beijo Caramba Hit Hit Gostou? É hit É o sabonete do vibração E um beijo, mano Sabonete não Sabonete não tem Não tem comparação A gente tá muito feliz Com esse trabalho novo, né Cassinho? Isso aí, muito feliz Eu queria Tá chegando, né? Trabalho tá chegando Tá novo ainda Trabalho tá novo E obrigado por compartilhar Na rádio lá Tocar bastante nossa música Na hora que ficou pronto A gente falou Tô louco pra ouvir Na nova metrô Isso aí Vamos mostrar pro Júnior Pra ver se ele vai gostar Ficou demais, mano Ficou demais lá Naquele antigo áudio Lá do Barzinho Tem um áudio na internet Ficou legal Ficou demais Ficou república Aquele pagodinho Foi pra ela Vou pedir pra vocês aí Fiquem à vontade Aqui pra quem não sabe A música de trabalho Do Fina Batucá Do ano retrasado É dos dois aqui É uma parceria Que já existe há um bom tempo Desde os dez anos Que é um parceiro Meu irmão Tem uma história pra contar Desde quando os dois Tinha o cabelo Vai de som? Bora Vamos lá? Bora então Música do Novo Estima Pra vocês Pra todos os fãs Do Novo Estima Samba Tchê É bom dormir E acordar Ao seu lado Eu sinto que estou Muito mais feliz Desde que sou seu namorado Pra ser pra sempre O que eu sempre quis E agora não vou mais Te procurar É só chegar em casa E te contar Toda minha vida Eu quero assim Vivendo com você Pergunto de mim Eu peço Deus Proteja por favor Essa lenda história De amor E se a gente fizer Por merecer Alcança nossos sonhos E viver E viver o que? Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo Eu adigo mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou O que eu sonhei Nem sei mais É bom dormir E acordar Ao seu lado Eu sinto que estou Muito mais feliz Desde que sou seu namorado E assim Pra ser pra sempre O que eu sempre quis E agora não vou Mais te procurar É só chegar em casa E te encontrar E toda minha vida Eu quero assim Vivendo com você Pergunto de mim Eu peço Deus Proteja por favor Essa lenda história De amor E se a gente fizer Por merecer Alcança nossos sonhos Eu te amo Muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer Por isso eu canto Eu te amo Muito mais Nem sei mais o quanto Eu adigo mais O que você sonhou Por isso eu canto Eu te amo Muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Eu pensei mais o quanto Mais o que você sonhou Eu sonhei Nem eu mais sei O violão Se querer te dei motivos Pra desconfiar E agora é preciso E agora é preciso te reconquistar Não ia correr o risco Não ia correr o risco de te perder Mostra quem é o que você sonhou Não ia correr o risco de te perder 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 Vamos sempre com recados Com apoio da Ópera, Manchestão e Consultoria Condominal Tem a Márcia Messa junto com a gente E a Jéssica Marcela É isso aí O pedido pro pessoal Lembrando que hoje é sexta-feira né Pessoal que não tiver nada pra fazer Vem pro Barzinho da Nova Metrô Diretamente aqui no Além do Samba Que fica na rua Eduardo Prado Número 1665 Tô errado? Acertei Decorei Eduardo Prado Número 1665 Vem pra cá Que é tudo nosso Depois do Barzinho da Nova Metrô Ainda tem um grande show do Rads Que já tem gente aí do Rads É o Mauro Júnior Já tem gente aí E além da Roda de Samba Além do Samba Vai ter também o pessoal do Zuzu né Virou zoeira Vai ter o pessoal aí Então vem pra cá Vem curtir Se não puder vir pra cá Vou te pedir desde já Eu tô comendo só funcho e boldo na Cruzeiro Então tu tem que ajudar a Rádio do Metrô A botar dinheiro nos meus bolsos Então compartilha essa live Nunca te pedi nada Certo? Tem a Michelle Costa junto com a gente Tem a Ingrid Cussi O Luiz Carlos A Thaís Santos Pereira Samba Tch Espero vocês na Lomba do Pinheiro Vamos ver quem mais Tá ligadinho aqui com a gente Tem o Marcos Alves A Thalita Veloso O Wendel do Total Sintonia aí Junto com a gente Que legal Pessoal do Rio de Janeiro Marquinhos do Vírus do Samba Cara Lomarquim Que isso velho Daniel Costa Dari Rádio Nova Metrô Reginaldo Júnior Manda um salve aí Mandar um salve então pro meu parceiro Reginaldo Júnior O Everton Gonçalves Tá aí ligadinho com a gente Inveja de nós Aí negão Tempo do Chopinho hein Chão Bobó Que loucura cara O Evandro pagodear Curtindo a gente também O Evandro tá aí também Rodrigo Mendes Pô me inspiro muito no Cassinho Novo Estima Meu sonho é gravar uma música Que ele Ó gravar uma música dele Aí Cassinho Aí ó viu Dá moral pro rapaz Pra quem? Qual o nome dele? Parceiro Rodrigo Mendes Rodrigão Só me chamar meu parceiro Gabriel Oliveira É eu Dudu Tecladista Vamos ver quem mais O Gabriel O Gabriel mandando aqui Toco com o Índio Na banda dele Essa viola é de responsa Tá ligadinho Ninguém onde não toca É Esse é do nosso tempo hein Marcos Alves Novo Estima O Anderson Deco Já tinha mandado o recado aqui E é isso aí pessoal Vai mandando aqui Mandar um grande abraço Pra todo mundo Tá ligando aí E o Evandro Mandou aqui Bem bolado Mandar um grande abraço Pra todo mundo Tá curtindo Cadu Bernardes também Curtindo aqui da Inglaterra Junior Belo Samba de primeira Bom demais Agradecer a todos Que estão compartilhando Lá na Inglaterra O pessoal curtindo Essa é a Rádio do Metrô Aqui de Porto Alegre Hoje mais cedo Às 16 horas A gente entrevistou Uma lenda Passou lá pela terceira vez Que é o Nene Brown Queria mandar um abraço Pro Nene Muita gente não sabe O Nene anda O Nene faz a percussão Do 1kg Que hoje se apresenta No Planeta Atlântica Ele chegou Antes de vir pro Rio de Janeiro Ele chamou Junior Queria dar uma entrevista Conversar E hoje fizeram Uma bagunça Junto com o Rochinha Foi demais né Foi uma bagunça Absurda Doideira Foi doideira Só faltou o Danone De procedência duvidosa Lá cara Só que Foi a resenha braba Muito louco Coquinho Deixa eu fazer Uma pergunta pra ti aí Onde é que é Aquela mansão Que vocês gravaram o clipe Ah comprei Há pouco tempo Comprou? Bah não podia ter falado Não brincadeira Um grande amigo nosso Grande amigo nosso Que impressou pra gente É aqui ou é litoral? Não é aqui E aqui? Aqui em Panema Legal Grande Vitor Júnior Jogador Nosso amigo de longa data Desde Viamão Vitor Júnior Leonardo Toda essa família maravilhosa Obrigado Tamo junto Obrigado Quando é que tá pra sair o videoclipe? Vai sair dia 6 Com certeza Dia 6 Dia 6 Agora? No YouTube Dia 6 agora Vai tá por tudo É a hora de sair mesmo De verdade Muito bacana Dia 6 então A gente vai ficar ligado No lançamento Do videoclipe Um beijo A música já tá estourada No canal oficial O canal oficial do Novo Estima Isso Isso A gente pensou antes de A gente não ia lançar música ainda Mas a gente foi lá Gravou Daí a gente tava com ela trancada Bah meu Todo mundo tá na praia já Vamos começar a mandar um whatsapp pra galera E a galera vai curtir E assim vai Foi demais Cara doideira Doideira E eu queria avisar vocês também Que eu trabalho ali Como radialista Eu sou dublê De cenas de amor Então na próxima vez Você pode me chamar mano Né? Aquela cena romântica Aquela coisa toda Deixa pra mim Eu acredito lá Entendeu? Fico esperando esse momento Chegar pra te chamar Ah que diga Gurus Sai ela aí Sai ela Pra quem não ouviu ainda Um beijo Produção do Juninho Percussão Que hoje é Percussão lá do Pixote Aliás o Dodô do Pixote Tá aí em Atlântida também Baita produção E a nova música de trabalho Do grupo Novo Estima Bora Beijo Eu adoro você Não vou negar O que vou fazer Senão vai rolar A supim da adrenalina Mas que tentação Você vai mexendo De um lado pro outro E na bondinha Eu fico bem louco Cê tá de sacanagem Eu vou pirar Enlouquecer Já tô a mim Com a nova dança Do verão E foi tão bom Já explodindo Tenho certeza Vai tocar seu coração Vai pra esquerda E na bondinha Vai pra direita Olha agora Vai pra direita Um beijo Um beijo Um beijo E olha agora Vai pra direita Um beijo 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 E olha agora Pra quem Que gosta gosta Levanta Levanta que tu gosta Levanta que tu gosta Levanta que tu gosta Cassinho que gosta Cacinho vai mostrar a coreografia agora Juntinho com o Sarará Música nova Nossa Um beijo Prepara 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 Agora pra esquerda Simbora Vai pra esquerda E na bondinha Desce devagar Vai pra direita E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo Um beijo Tá fonte E olha agora De novo Vai pra esquerda E na bondinha Desce devagar Vai pra direita E olha agora Pra quem tu quer dar Um beijo Um beijo, um beijo E olha agora pra quem tu quer dar Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo E olha agora pra quem tu quer dar Um beijo, um beijo Um beijo E olha agora pra quem tu quer dar Eu adoro você Nova Metrô É isso aí, mano É hit Galera, vamos ligar Que clima, hein Vai sonhar? Caramba, mano Bota um beijo junto com Sabonete do Maurício lá Do pessoal do Vibração Deus o livre, cara Vai, Mauricinho Passa o sabonete Vai, Mauricinho Passa o sabonete Acaba com o Carnaval da Bahia, mano Sabe que eu fui num pagode agora sábado O Maurício estava Quando ele cantou essa música Foi onde estourou, geral Mulherada caindo em cima dele Aquele da piscina Ele tem que passar a mão nele assim Pra pegar um pouco de mel Aquele da piscina? É o da piscina? É o da piscina É o da piscina Maravilhoso Tá famoso, é isso da piscina Aquele pagodinho não é de Deus, né, mano? E eu falei Sábado que vem eu vou de sunga Ninguém se atirou O calor daquele Ninguém se atirou Eu vou avacalhar Deixa eu falar aqui A mensagem da Letícia Junior Belo O grupo Ansiedade Que tu falou Tem a voz parecida Já conhece a sua ansiedade? Ah, Juninho Meu parceiro A gente fala todo dia Idêntica a tua voz, hein? Cara, olha como que foi A gente estava no estúdio No gravodisc Gravando a música Daí eles foram falar com o Luiz O Luiz Menino Me apresentou eles Na hora, na hora Já falei de você Já falei como é que era Aqui no Sul Viramos maiores amigos A gente se fala todo dia Que legal, cara Daí ele disse A Letícia pegou Me chamou no Whats Falando assim Que o Juninho Ah, eu conheci o Juninho A voz parecia idônea contigo Qual Juninho? Não pode ser o mesmo Que eu estou falando agora A ideia era ansiedade Mandei pra ele Ficou super feliz Quero mandar um super abraço Pra essa rapaziada E falar que eles vão ser Bem-vindos aqui Tá aí, vão descer O clipe pequeno Curtiu O clipe da rapaziada Tá lá no Conduzilo Até falei pro Maurício Não sabia que botava Um pagode no Conduzilo Maravilhoso clipe Maravilhosa voz Tamo junto, Juninho Deus abençoe Essa banda maravilhosa Grupo Ansiedade Tá aí Onde é esse bar? Aí, Zé Pra ti Estão perguntando Onde é esse bar? Na realidade isso aqui O Lucas Lucas Castro Isso aqui não é um bar Isso aqui é um universo, mano Tu não tá entendendo É um disco voador Tu não tá entendendo, mano Isso aqui é nárnia Isso aqui é... Isso aqui é nárnia, mano Isso aqui fica É o Além do Samba Na Eduardo Prado Número 1665 Aqui próximo Aqui a Coab Cavalhada Só chegar Só chegar Tem Wi-Fi Tem... Tem Wi-Fi? Tem porra, mano Tem tudo Tem pastel Tem tudo, cara Cara, deixa eu aproveitar Pra enterar isso aí É um projeto aqui em Porto Alegre Que era feito ali No Nonoai Eu sempre ouvi falar O pagode do Temperô O pagode do Temperô Depois virou o pagode Do Além do Samba Que na verdade Sempre foi um projeto paralelo Ali com a rapazela do Temperô E... É um projeto Que lota Só com atrações locais É isso que eu fico doido, cara É muito difícil De tu fazer isso Mas é muita organização Muita organização Daqui a pouco vai ter São Batia aqui Como atração Daqui a pouco vai ter Novo Estima Se já não vieram Já vieram aqui já, rapaziada Ainda não A gente tava conversando Isso agora ali Tem que vir, pô Tava fechando o contrato Já fechado Já fechou aí? Fechamos o contrato Por isso que ele tá falando Que é difícil É difícil esse homem falar Mas a melhor parte É o churrasco depois Aí a gente joga junto Tu não joga? Nunca vi tu Eu jogo Joga? Joga muito Mas não dá pra jogar Quando o Cássio tá Porque é muito chorão Ele joga de juiz De técnico O Cássio? É Eu sei daquilo Se a bola é minha Já era Não E aconteceu isso de verdade Uma vez a gente tava jogando Ele levou a bola Daí tiraram ele do campo Ele pegou a bola e foi embora Que loucura Eu não vi gol Badeu de Kiko Só pra ele não foi Badeu de Kiko Deu de Kiko a Fu O Koki não joga Porque o Koki é príncipe Ah, tá bom Já tem esse ponto Já ganharam essa aí E se perde Então piorou Aí, ó Se perde Se perde, piorou Viu? Tado sabe que eu não sou assim Não, não é Não é Não, não Joga muito, hein Joga muito Joga, joga bem Coxa colada Sarará, vem aqui Fica ali do lado do Zé Pra gente fazer um sorteio É brincadeira O pessoal aqui que tá com a gente Já tem já também Já a Paula Peixoto Aqui do lado Depois vamos chamar a Paula Pra falar do carnaval É que a gente tá precisando de bola Por isso vamos botar o Sarará aqui Quando ele chega Sarará Isso Rapaziada Vou pedir pra vocês cantar um som E o pessoal que souber o nome da música Chega no Sarará Vai tá levando dois copos Ó a promoção Ó o brinde aqui Dois copos E ainda Dois ingressos Pra tá curtindo O Thie Em Via Mão Pessoal que é de Via Mão Chega E ali Quem vai tá lá no show De Via Mão É a rapaziada Do Novo Estima Novo Estima e PHTS lá Beleza? Dois ingressos Alcança pra ele aí Pra mim, ô Dado Por favor Já na primeira vez em Via Mão, hein Tá aí, ó Pela primeira vez em Via Mão, o Thie Dois Já, já A gente tem que ver aqui Com a rapaziada do Além do Samba Já sei quem é que vai vir aí em maio Daqui a pouco tem ingresso Daqui a pouco a gente vai tá começando Não sei se dá pra falar Atração de maio ainda Dá, não? Dá? Dia, qual o dia? 10 de maio? 10 de maio Aqui no Além do Samba Arlindinho Que isso? Arlindinho Dia 10 Ebanda Ebanda Caramba Arlindinho ebanda Dia 10 de maio Aqui no Além do Samba Tá bom? Vamos fazer aqui um som O pessoal que souber o nome da música Chega no Sarará Vai tá levando dois ingressos Pra curtir o Thie e o Novo Estima E ainda vai tá levando O copo da Rádio do Metrô Com um CD Pagodão da Nova Metrô Com vocês Bora É muito difícil, hein? De bobeira Não vou ficar Não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar De bobeira Eu vou ficar Não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar Porque seu telefone Está sempre desligado Eu não sei Tá advogado E está com outro namorado Eu não sei Por que fazer isso comigo Se as camas de seu amigo Novo estima e sabate Tudo junto Depois da tarde Eu sei que dá Não devem contar a história Estava convincida agora Meu amor Não sou bobo, não De bobeira Não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar De bobeira Não vou ficar Que é zoeira E acha que eu vou acreditar Chega Carga tudo e volta logo Meu amor Chega de brigas De intrigas Entre eu e você Pensa Como é bom estarmos juntos Nos momentos que passamos Foram demais Nunca te troquei por outro amor Isso é maldade que falou Inveja de nós Inveja de nós Só me colocando ao seu dispor Espero que me ouça sem rancor Quem me viu com a segunda pessoa Mentiu sem pudor Vem, vem Vem cá Vem ficar comigo por favor Vem cá Não deixe uma mentira atrapalhar Tu sabes que ao meu lado é seu lugar Vem me amar Vem cá Vem ficar comigo por favor Vem cá Vem cá Não deixe uma mentira atrapalhar Tu sabes que ao meu lado é seu lugar Vem me amar Vem cá Bem difícil essa hein Não, o Cassinho deu uma misturada ali É É que eu cantei a nossa música Depois eu cantei É que seguinte Eu posso explicar por ti É que seguinte Fala pra vocês O Cassio e o Coquinho Sempre, sempre Muitas vezes eu tô nos lugares Às vezes eu não tô As pessoas vêm falar pra mim Eles sempre dão essa moral E cantam a música Em vez de nós Eu queria agradecer até vocês Porque querendo ou não Uma música foi gravada por mim Então sempre que a galera ouve Essa música lembra de mim Não, eu canto por causa da tua Por causa da tua Muito obrigado Muito obrigado Aproveitar pra agradecer aqui Tamo junto E o carinho que a gente tinha também Pelo A Moleque Meu tio Galera toda A gente tocava junto direto Muita história pra contar A gente se pegava com os repertórios Muito Sarará, vamos falar a frase do Maurício aqui Faz o teu fiasquinho Faz o teu fiasquinho, Sarará Primeiro lugar, boa noite Boa noite, gente Boa noite Ô, coisa linda Obrigado pelo carinho E tamo junto aí Chega mais aí Na cautelinha Alô, Eloá Sabe a música ou não? Que barbaridade Sou fã de vocês Vocês sabem disso, né? Ah, grande amigo Nós, Sarará Não me estima Tenho CV Tenho foto com vocês São meus irmãozinhos É recíproco E vocês sabem, né? Eu treinei vocês no Marinha No torneio da Nova Metrote Lembra? Viu como eu sei? A gente foi campeão, né? É Viu? Boa noite Boa noite Casado, solteiro, viúva? Casada O nome da música? De bobeira Acerte Parabéns Fica aí Valeu Essa aí foi muito difícil Agora que foi Enviar o nome da música O nome dela é Jennifer Tá, pô Isso não concluiu? Fui danado Tá, um abraço Fui danado Vou abusar Abusei Avisa a mãe que o pai tá louco E eu tô aqui na lei do samba, danado Ih, sarará Vamos aproveitar, vamos chamar a Paulinha aqui Enquanto o pessoal toma uma água Paulinha, vem aqui Quem não conhece Paula Peixoto Programa Carnavalizando Quem não conhece Paula Peixoto? Quem não conhece? Carnavalizando Não, entendi Carnavalizando Tá bom É, tem um programa toda quarta-feira Carnavalizando A gente tá aqui pra falar Essa novidade Que a partir de segunda-feira Começam as vendas Mais um lançamento oficial É quinta-feira Na Esquina Democrática A partir das 18 horas Samba da Beira Um abraço por Nardes Nardes que cuida da rapaziada Do Samba da Beira E o Samba da Beira Vai tá com a gente lá No Na Esquina Democrática Lançamento do CD De carnaval Que é o que a Paulinha Vai falar aqui pra gente Na real É a primeira vez Que a gente fala Sobre o CD Nem na rádio A gente não fala Verdade E o Vitinho E o Andili Diretamente lá do Rio Fizeram uma prévia Que já tá rolando Em todos os grupos De carnaval Desde a madrugada E a gente só recebeu elogios Então é muito bom A gente fazer um trabalho E todo um projeto histórico De depois de praticamente Três anos sem CD E a rádio encabeçar isso Com os guris Então é muito bacana Ver toda a resposta Do povo carnavalesco Querendo saber Quando é que começa Quando começam as vendas Se o CD já tá em Porto Alegre Como é que tá Então é muito bacana O CD chega na rádio Na segunda A partir da segunda A gente já começa A vender eles Pelo Face do Carnavalizando Vai entrar todas as informações Na segunda-feira Se vai ter em outros lugares Se vai ter em outros lugares Quem vai vender o CD É nós Somos nós da rádio Então aonde encontrar A gente na rua Provavelmente a gente vai ter Algum dentro da bolsa Dentro da mochila Pra poder vender E se tiver em algum outro lugar Que a princípio vai ter Em bancas do centro Ali de Porto Alegre A gente vai avisar vocês também Tudo pelo Face do Carnavalizando Aqui na página do programa Onde muita gente já tá seguindo Mas eu queria só adiantar, Júnior Que todo mês de fevereiro O Carnavalizando vai ser Todas as terças e quartas-feiras Normalmente ele é quarta Das 19h às 20h E fevereiro vai ser terça e quarta Também das 19h às 20h Porque só em fevereiro A gente vai levar as seis harmonias Do Grupo Ouro Pra ir pro programa Cantar, cantar o Summit 2019 E fazer um programa De uma hora só com harmonia No dia seis Já tem marcado que vai Estado Maior da Restinga Harmonia do Estado Maior da Restinga Everton Rataeski E todo o seu grupo No dia 13 Vai Império da Zona Norte Gabriel Pereira E toda a sua trupe E no dia 19 Imperadores do Samba Fábio Ananias Com todo o pessoal Da Harmonia de Imperadores Tá aí Então esse é o projeto Rádio Nova Metrô Encabeçando A gente conversou Com o presidente Érico Da Imperadores do Samba E falamos em fazer um CD Porque a gente já fez seis CDs Tá aqui o CD Pagou da Nova Metrô Por que que não tem um CD Desde Carnaval? Tinha alguns empecilhos Que a gente foi resolvendo Ligamos pro Vitinho Que era do Oca Sedução Desceu, conseguimos a passagem Conseguimos falar com o Amado Pra fazer a gravação de áudio Foi pra bateria Conversou com cada bateria É um projeto fantástico Foi o Estúdio do Batata Queria agradecer Estúdio do Batata Agradecer ao Amado Todo mundo que se empenhou Para a realização Desse Sambas em Redo E quinta-feira Acontece o lançamento Dos Sambas em Redo Eu já falei pra Paulinha Já falei pros guris O da Rexinga Pra mim é o melhor Coisa linda Demais Ontem eu tava lá Curtindo o ensaio Curti Do começo ao fim Qual é o teu preferido, Zé? Bom, eu Eu sou Não tenho time de futebol mais Antigamente eu era colorado Já não sou mais, né? Antigamente eu era bamba Já não sou mais Mas eu vou confessar Que o do Imperadores do Samba Pra mim Na minha opinião É o melhor É bonito pra caramba Bonito É bonito pra caramba O DAPI também é bem bonito Enfim, todos são bonitos E quinta-feira Lançamento desse CD E vai vir camisa Vai vir um projeto Bem legal aí, cara Que a gente tá muito feliz Nós da Raja ao Metrô Marcinho Black Felipe Maurício Sarará Zé Todo mundo Israel Toda turma E o projeto mais bonito E o mais bonito de tudo Eu gostaria de falar Aqui, aproveitar que tá aqui É agradecer de novo Novamente falei Do Além do Samba Falei de todo mundo Que tá aqui Pela essa menina Que a gente sempre fala Lá na rádio Que a gente é o Clube do Sagu O Clube dos Ogros E a Paula Peixoto Ela veio pra quebrar E ela é uma pessoa Que tá nos surpreendendo Porque ela enfiou a cara Realmente no Carnaval E na questão do CD E foi absurdo A gente acompanhou Demais Demais Parabéns, Paula Tá aí O melhor é que assim O CD não tá na rua O CD não tá nem na rádio ainda E tem uma galera Querendo comprar Muito legal isso Então isso Eu acho que isso é o mais valioso Pra gente Que fez toda a função Que se empenhou Nas gravações E enfim Passou pra cima e pra baixo Matutando e pensando nisso E aí a gente vê Que não tá na rua Digamos assim Mas já tem uma galera Querendo comprar E querendo saber Quando é que chega Muito legal E avisar também Que o Júnior Pachão Agora faz parte Do Bambas da Orgia Junto com Império da Zona Norte Império da Zona Norte Bambas da Orgia Ele era E ele saiu Foi pro Império da Zona Norte Junto com o irmão Do Vinícius Machado Isso aí Vai, eu já errei Porque eu errei duas vezes Errei na esquina Errei hoje também Aí tem que vaiar mesmo Faz parte Muita coisa Por isso que a gente tem A Paula Peixoto Tem um recado Pra vocês aqui Sai essa Deixa eu só avisar aqui Hoje tem Novo Estima No Exportação Isso, pode ser que Exportação Galera que estiver lá perto Daqui um pouco A rapaziada tem que ir Tem que abordar O pessoal da casa lá Que trata a gente Isso aí Galera de exportação Todos os contratantes De Porto Alegre Do Rio Grande do Sul Do Brasil Que contratam Novo Estima Obrigado por colocar aí E os que não contratam também Um abraço Estão pedindo aqui Estão pedindo uma música Já contrato Samba do Tchê junto também É, vamos junto Sai essa Essa eu não sei cantar Não Sai sim Só mais Só mais Mais, mais Essa música eu tive o prazer de fazer Quando eu fiz essa música Eu não sabia que ia dar tão certo Graças a Deus Tocou em todas as rádios E a galera curtiu muito Então vem Em qualquer lugar E para que se paga o que é louca Então vem Só bate o cara Agora só bate o cara Vem menino e beija logo a minha boca Tu combina Tu combina Vem menino e beija logo a minha boca E para que se paga o que é louca Então vem Então vem O que é louca Vamos lá Aqui ó Aqui ó Te peço volta Você bem sabe Que esse nego sente falta Ainda sinto o cheirinho dessas coisas Cheirando seu pijama verdadeiro Cuidando de tudo que é só seu Todo caso eu tenho estresse Mas isso passa Se vou parar pra pensar Não tem mais graça E de longe um do outro Sem poder sentir teu corpo E todos os carinhos Que você sabe me dar Vem reviver esse nosso romance, só te peço uma chance pra provar meu amor Vem pra mim, você é minha cara, meu desejo não para, chega logo que sim Eu vou deixar acontecer e Deus vai te concretizar, pro nosso amor reacender e sonhar Sonhar com o mais belo amor e ir contigo aonde for, Paris, Japão ou Equador e sonhar Eu vou deixar acontecer e Deus vai te concretizar, pro nosso amor reacender e sonhar Sonhar com o mais belo amor e ir contigo aonde for, Paris, Japão ou Equador e sonhar Te peço voltar, você bem sabe que esse nervo sente falta, ainda sinto o cheiro da das coisas Negando o seu pijamolendo o pecado, querendo que tudo me assuste Todo casal tem stress, mas isso passa, se for parar pra pensar E mais graça, tá longe um do outro, sempre decente teu corpo e todos os carinhos que você sabe me dar Vem reviver esse nosso romance, só te peço uma chance pra provar meu amor Vem pra mim, você é minha cara, meu desejo não para, chega logo que sim Eu vou deixar acontecer e Deus vai te concretizar, pro nosso amor reacender e sonhar Sonhar com o mais belo amor e ir contigo aonde for, Paris, Japão ou Equador e sonhar Sonhar com o mais belo amor e ir contigo aonde for, Paris, Japão ou Equador e sonhar Te peço, te peço volta Tá aí Barzinho da Nova Medrô, no Além do Samba, com Samba Tchê e Novo Estima Chegou a nossa hora Antes, antes, posso te mandar um abraço, um beijo especial a um grande músico Que pra mim é um dos melhores que a gente tem aqui, tenho o maior respeito por ele Que é o Anderson Chilico, que fez essa música nova, um beijo junto comigo Alô Chilico, tamo junto, meu parceiro Espero que a gente exploda, suba cada vez mais com essa música Valeu, tamo junto, Chilicão Legal Show de bola Rapaziada, antes do Zé ler os recados, eu queria que você já passasse as redes sociais Aí o pessoal seguir, pegar a agenda, contato, onde é que é? Seria com o Coquinho Mentira Não, quem quiser contratar o Novo Estima ou deixar algum recado Só procurar o Novo Estima, grupo oficial Vai estar lá É isso aí, no Instagram, no Face Coquinho Novo Estima, Cassinho Novo Estima Lá tem o contato direto Tem o contato direto da gente E o teaser do clipe tá no canal do DeMovie, né? Isso aí E logo, logo no nosso canal, o videoclipe completo pra vocês Quarta-feira Quarta-feira, dia 6 Hoje em dia o bom é que é fácil de achar, né? É fácil de achar Vai lá no Instagram, no Face Tem o Instagram do Novo Estima Lá tem o contato tudo Eu poderia falar em redes sociais Mas na verdade é o seguinte Vai no Google, bota Samba Tchê que acha tudo Isso aí Entendeu? Vai lá e bota Samba Tchê Acha até foto do dado de coé Já tem Queria mandar um abraço pra nossa produtora aqui Jonathan Play também que tá aí na área Que agora tá trabalhando junto Valeu, muito obrigado Quem quiser contatar o Grupo Samba Tchê Entre em contato com ele Pô, não me deu a colinha do número, né? Não me deu a colinha do número, né? Mas tudo bem Faltou a colinha do número dele Dia 10, dia 10 Dia 10, dia 10 Todo mundo convocado Apareceu lá no pagode do Pericá Que tá show de bola Tá lindo Deixa eu passar aqui essa informação E agora até Até brinquei com o Rafael ali Que na última vez que a gente anunciou A gente se organizou E ele acabou não chegando Porque ficou doente lá Enfim, a gente soltou a nota Mas agora, sábado, dia 9 Entrevista com o Thier No estúdio da Nova Metrô Às 15 horas Entrevista fechada Com o nosso amigo Rafael aí já Tá fechada a entrevista com o Thier E dá pra aí os nossos ouvintes Curtir aí essa entrevista A lista com o nosso amigo Israel Que a gente vai estar jogando aí pra rua A partir de amanhã Beleza, Zé? Não, eu acho que não tá beleza Eu queria terminar esse último agora aqui Que hoje eu tô me governando E eu queria terminar que pra mim É sempre uma emoção muito grande Apresentar o Partizinho da Nova Metrô Mas tem todo um pessoal de bastidor Da Rádio Metrô Que nunca aparece Com certeza, vamos chamar, né? E cara, hoje eu tô com toda a minha equipe E faltou, não faltou ninguém hoje, né? Faltou a Michele Só a Natália e a Michele faltaram, né? E eu gosto de mostrar Eu gosto sempre de falar A gente fala da Rádio Metrô E o pessoal dos bastidores E hoje eu tô com toda a minha equipe aqui, cara Vamos chamar aqui, vamos chamar aqui E vamos chamar o pessoal Pra ficar aqui atrás de nós Vem, cara Vem, Felipe Vem, Joel Vem, Marcinho Até o Marcinho Black Tá por aí É difícil do Marcinho vir, hein? Essa aqui Quando a gente fala que a Rádio Nova Metrô É muito mais que uma rádio É isso aí, cara Esse aqui é o time da rádio Eu sempre digo uma coisa Nem sempre Nem sempre Peça atenção que eu vou dizer Porque eu sou de vila E comigo é no Papo Reto Nem sempre Porque tem um sangue rolando aqui, ó É aparente Esses aqui, cara Com certeza Eles dão a vida por mim E a gente Esse projeto Não, jamais Não vou chorar Não comi ainda Só se tivesse com fome Mas Nem sempre Quem é que tá no sangue ali, cara Faz alguma coisa por nós E essa equipe que eu tenho aqui O prazer de trabalhar dois anos Eles só me dão alegrias E junto com os meus filhos São as pessoas que mais me motivam A estar dentro de uma rádio Trabalhar Com certeza Muito obrigado E o pessoal não conhece, né, cara Isso aqui é toda a nossa equipe Que a gente tem aí, cara Tá? Família Vocês me pagam lá Um danão de procedência duvidosa Pra o Samoral, tá? Agora sim, agora tudo contigo Aí O Família Nova Metrô Marcinho Black O mais famoso aí Mais famoso de nós É o Marcinho Black Que era da metrô antiga Era da Foi da Farroupilha Foi da Atlântida Agora faz parte também O Felipe Da Rádio Inferno Do Internacional Paulinha Peixoto Todo mundo no Carnaval Comprei uma briga Bora lá no Chaveiro E faz parte da nova metrô É o Ferruge, né? Grande família Grande família Agradecer mais uma vez, galera A gente agradece Queria pedir desculpa aqui Pessoal que veio pra dançar Mas hoje é um primeiro É um piloto Na verdade isso aqui A gente já tá fazendo ao vivo É um piloto esse É um projeto Eu vejo assim Queria agradecer Gustavo Agradecer toda a equipe Fábio O Jean Toda a turma aí Da Roda de Samba Que tá aí com a gente Queria falar com essa rapaziada Pra fazer o Esquina Democrática Com essa turma aí Já falei pra eles Tem música saída Melhor pediram já E tem uma música do Hades aí Que eu vou te contar Não tá contigo ainda? Não, ainda não Então te prepara Que vem pedrada aí do Hades Cássio Tu sabe que eu sou teu fã Já falei isso várias vezes Obrigado Em nome de todos os grupos gaúchos aqui Que tu abra espaço A gente sabe que a gente tá Passando por um momento complicado, né? Nosso movimento E graças a Deus Que nem quando o Juninho me chamou O Juninho me chamou E aí, meu? Como é que é a rádio lá? Velho É uma das Hades que represento É uma das poucas Hades Se tem uma, duas, três É uma que representa O nosso movimento O nosso pagode Então eu agradeço Em nome de todos os grupos Valeu? Tamo junto Toda a família Não só o Juninho Toda a família Obrigado Tamo junto Obrigado, Coquinho Mais uma vez Obrigado, Sambatê Também, rapaziada Tamo junto Tamo junto Obrigado, Sambatê Rapaziada Tamo junto Sambatê Domingo a gente tá junto, hein? Domingo a gente tá junto Lá no Pavote da Boa Domingo Tamo Sambatê Novo Estima Lá no Sambat da Boa Lá na Parada 14 do Pinheiro Vamos chegar um pouquinho antes Pra tomar uma aguinha Com certeza Chega cedinha Agradecer a todos A gente já deu os brindes Aí pro pessoal Que tá com a gente Agradecer mais uma vez Lembrando dia 15 É o próximo Tem, além do samba Semana que vem Com o Pata de Urso Isso? Cantor Ortiz E Junior Paixão Baita show também, hein? Baita show também Beleza? É isso aí, Zé? Não, não é isso aí ainda Tô pedindo pra vocês Voltarem Que eu tô sempre Com alguma coisa pra falar Não é Terminou o barzinho Da Nova Metrô Mas vocês tem que vir Pra Avenida Eduardo Prado Número 1665 Porque tem Rades E tem também Novo Estima Novo Estima Virou zoeira Virou zoeira Quase, quase Novo Estima tá quase Errou, primeira Tem Zuzu ainda aqui Junto com o Rades Então vem pra cá Virou Estima E Novo Estima Também que já vai ficar por aí Vem pra cá Tudo nosso Só chegar Isso aí Aproveitar pra falar Que é o seguinte Mais uma vez errou, né? O Guinéz falou a data errada É dia 9 E o Periquita é dia 9 Não, dia 9 É dia 9 Agora tá certinho Agora sim Ah, de março De março ainda 9 de março Tá aí Errou de novo Agora não fui eu Agora foi o dado Mas tão competindo Vocês dois hoje Assim, na verdade Só foi a gente proposta Pra divulgar bem o evento Tá certo Tá aí Então o pessoal que tá em casa Vem pro Além do Samba Eduardo Prado Aqui Na Coab, né? Bairro aqui é Coab É isso? Bairro Cavalhada? Cavalhada? Cavalhada Mentira A Coab é a Coab A Coab é a Coab Tu entra dentro da Coab É tudo pertinho Faz parte Pediu música Paseado, agradecer A turma do som aí Pela qualidade do áudio Parabéns Como é que o mundo Pessoal do som, né? Demais Demais a qualidade do áudio A gente tamo junto Alô, Andy O Andy é um dos melhores Que a gente tem aí Tá com o kitzinho aí, mestre Já deve estar com o kitzinho Do lado ali Ai, ai, ai Paseado, o que a gente vai fazer Pra finalizar? Fazer um samba Olha, agora pra quem tu quer dar Opa, vamos simbora Só o maior Vamos pro samba Eu tenho um santo O aduírio e poderoso Que é meu pai o Eu tenho Eu tenho outro santo Que vai parar na descida Que é meu pai o Xangô Caô E quem me ajuda No meu caminhão É saída pra lhe dar Corrida pro ouro É o Xangô É o Xangô E nas bandingas Que a gente nem vê E coisas que a gente nem vê Valendo e meu pai a tudo Ô, balu, aê Ô, balu, aê Vou chegar Por isso que a vida Que eu levo é beleza Não tem onde sentar Só vivo a cantar Cantar E cantando Eu transmito alegria E afasto qualquer nostalgia Pra lá Vem longe Sei lá E há quem diga Que essa minha vida Não é vida Para um ser humano viver Pode escrever Vou chegar E nas bandingas Que a gente não vê Meus coisas que a gente não crê Valendo e meu pai a tudo Tô balu aí Eu tenho santo Eu tenho santo Pra doer o poderoso Que é meu pai Ô, bom Eu tenho Tenho outro santo Que minha parada é decida Que é meu pai Xangô Caô E quem me ajuda No meu caminhado É saída pra lida Corrida pro ouro É Oxum É, ó, Matia E nas bandingas Que a gente não vê Meus coisas que a gente não crê Valendo e meu pai a tudo Tô balu aí Ô, balu, aê Por isso Que a vida que eu levo É beleza Eu não tenho tristeza Eu só vivo a cantar Cantar E cantando Eu transmito alegria E a paz de qualquer nostalgia Pra lá Vem longe Sei lá E há quem diga Que essa minha vida Não é vida Para um ser humano viver Pode crer E nas bandingas Que a gente não vê Meus coisas que a gente não crê Valendo e meu pai a tudo Tô balu aí Eu preciso do teu amor O paixão pode e me domina Agora que começou Não sei mais por você Minha casinha Aguarda minha sede Bebo na sua ponte Seu peixe na sua rede Produção no seu horizonte Quando você flambou na roda Quando você flambou na roda Fiquei afim de te namorar Fiquei afim de te namorar Meu amor tem essa história Se bate já quer entrar Se entra não quer sair Ninguém sabe me explicar O meu amor é passarinheiro O meu amor é passarinheiro Ele só quer passarinhar Ele só quer passarinhar Seu peixe é um alçapão E eu abraço na gaiola E prende meu coração Que nem manda de viola Na ganda Tudo do teu amor me pegou Na ganda Sua gira que mandou Foi Jacira Foi Jacira Foi Jacira quem me impediçou Apaixonado Eu preciso do seu amor Na ganda Tudo do teu amor me pegou Na ganda Na ganda Foi Jacira Foi Jacira Foi Jacira quem me impediçou Apaixonado Na palma da mão O meu amor Bate na palma da mão 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 Vamos naquela tentinha Que a Dinha jurou que tem Caninha da boa tem Sadinha pretinha tem Pra gente que gosta E também se enrosca Naquela virosa tem O rabo sará tem Tudo de burrinha tem Pra gente jogar Yo-yo Então vamos lá Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Naquele boteco Que logo na entrada tem Aquela parada tem Ambo com rapada tem Pra tá repetengo Procurar o nego Naquele boteco tem O bom carteado tem Sinuque e burrinha tem Pra gente jogar Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Quem quer madrugar Varia por agora Conhece caminho Encontra um jeitinho E desce pelo lugar Quem quer forro usar Peloitá virar Não pegar nois Ela virou madrugada Alô, cara de festa Deixa clarear Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Pra encerrar bonito Tem que ser na palma da mão Só percussão, vai Yo-yo Então vamos lá Yo-yo Puxão, toma passeio Aí sim